O trecho da BR-308, que corresponde à Mendonça Furtado, em Bragança, está recebendo o extenso trabalho de limpeza da Prefeitura. É justamente nesta área onde ocorrem alagamentos quando chove forte na cidade. O serviço de capina e coleta de resíduos já melhora as condições de trafegabilidade e de vida da população do entorno. Apesar do trabalho realizado pela Prefeitura, o trecho apresenta muitos buracos no asfalto, consequências das inundações e falta de manutenção por parte do DENIT, responsável pelo setor. Além deste ponto, outros no município recebem o mesmo serviço de limpeza. Apesar do trabalho realizado pela Prefeitura, o trecho apresenta muitos buracos no asfalto, consequências das inundações e falta de manutenção.